Música Mamãe não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais Mentir sozinho eu sou capaz Não quero ir de contra ao azar Papai não quero provar nada Eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra minha luz Minha luz Oi coitado foi tão cedo Deus me livre eu tenho medo Morrei pendurado numa cruz Eu não sou besta Pra tirar onda de herói Sou vacinado Sou cowboy Cowboy fora da lei Nem Durango Kit só existe No jibi E quem quiser que fique aqui Entra pra história De uma vez Música Mamãe não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer me assassinar Música Eu não preciso ler jornais Mentir sozinho eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Música Papai não quero provar nada Eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra minha luz Minha luz Oi coitado foi tão cedo Deus me livre eu tenho medo Morrer dependurado numa cruz Música Eu sou besta Eu sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado Sou cowboy Cowboy fora da lei Em Durango Kit só existe No jibi E quem quiser que fique aqui Entra pra história Com vocês Música Não sou besta Pra tirar onda de herói Sou vacinado Sou cowboy Cowboy fora da lei Em Durango Kit só existe No jibi E quem quiser que fique aqui Entra pra história Com vocês Música Tchau Tchau